Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Essa semana, para quem é fã de A Hora de Aventura, a Adventure Time teve novidades muito legais. Então acompanha esse vídeo até o final para a gente ver junto essas novidades. É claro que muita gente ficou chateada quando o último episódio de A Hora de Aventura foi exibido. E uma grande, uma legião de fãs pode então se animar. A HBO Max, que faz parte do aglomerado da Warner Media, não anunciou apenas um, mas quatro novos episódios. É, felicidade a mil. Mas como se não bastasse, cada episódio vai ter uma hora de duração. Adventure Time Distance Lens, que na tradução literal para o português ficou Hora de Aventura, Terras Distantes. Está sendo produzido pela Cartoon. Bom, isso é ótimo saber que a Cartoon, a própria Cartoon, quem gerou, quem trouxe Hora de Aventura para os fãs, está à frente desse projeto, que vai ser exibido pela HBO Max. Mas não importa, o que importa é que vai sim acontecer. E olha só que legal, cada episódio vai ser uma história distinta, tendo um dos personagens já conhecidos como protagonista, como o principal. E entre esses episódios, a gente vai ter uma aventura galáctica com o Bimo. Obviamente que a gente vai querer ver uma ponta aqui, uma ponta ali, uma participação do máximo de personagens possíveis de Hora de Aventura. E o próximo episódio anunciado se chama Obsidian, que traz a nossa dupla favorita, a Princesa Jujuba e a Marceline. Bom, não tem muito o que falar dessas duas. Simplesmente adoráveis. Eu gosto muito dessas personagens e a Marceline é incrível, show de bola. Nessa aventura, elas devem se juntar também a outros personagens, eu estou doido para ver. E em seguida, a gente tem o Wizard City, que vai falar do Mordomo Menta, sim. Aquele mago... Muito do esquisito, porque o Mordomo Menta é esquisito. Tão ou mais que o Lemon Hope ou o Canelinha. Está na minha lista dos mais estranhos e bizarros. Nesse episódio, supostamente, ele vai ter que mostrar os seus poderes e habilidades como um grande mago. Antes de falar do último episódio, que, acredito eu, seja o mais aguardado. Se você chegou até aqui, não esquece, vai. Deixa o seu joinha, dá o like aqui embaixo, compartilha este vídeo com seus amigos nas redes sociais e não esquece, se inscreve aqui no canal, que é muito importante, e ativa o sininho aqui em algum lugar. O último episódio se chama Together Again. E... Juntos e Shellonau. Eu não estou brincando. Juntos outra vez, juntos de novo, como vocês quiserem chamar. E é claro que nesse episódio a gente vai ter de volta os astros dessa série incrível. Finn e Jake. Curiosamente, sobre esse episódio ainda não foi liberado nada. Provavelmente... Provavelmente não. Com certeza é o mais aguardado de todos. E você, o que achou dessa notícia? Você gosta de Hora de Aventura? Deixa aqui nos comentários. Qual personagem você gosta mais? Tudo o que você quiser sobre essa série de cartoon incrível. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Falou, valeu. Ah, e não esquece de se inscrever aqui no canal. E bye, bye.